Por volta da metade da década de 1970, o mundo conheceu a explosão pânico. Na Inglaterra, em 1977, tivemos o lançamento de Nevermind the Bullocks, do Sex Pistols. Do lado norte-americano, um ano antes, os Ramones faziam sua estreia. Com uma estética sonora simples e direta, contando apenas com guitarra, baixo e bateria, o movimento era o oposto das grandes bandas do mainstream, que viviam seu auge, seja na complexidade musical do rock progressivo, ou mesmo no momento rockstar de artistas e bandas que hoje chamamos de Classic Rock. Desta forma, o punk foi o caminho que apontou uma nova era, e através do seu Do It Yourself, incentivou milhares de jovens a empunhar seus instrumentos para montar suas bandas sem precisar ser um músico virtuoso. Esse comportamento do Faça Você Mesmo inspirou não só as bandas do movimento punk, mas toda uma geração de novos músicos que queriam montar suas bandas e descolavam seus próprios locais para tocar e gravar seus discos da maneira que conseguiam. O punk é um dos estilos que mais teve desdobramentos musicais, deles saíram os excêntricos Crust Punk, Calm Punk, Folk Punk, Power Violence e os mais usuais, aos quais nos acostumamos hoje em dia, como Hardcore, Grindcore, Pop Punk, Punk Californiando, Psycha Billy, Horror Punk, Grunge e Ska Punk. E, claro, o post-punk. Mas é impossível falar deste estilo sem contextualizar o gênero que o precedeu e as muitas bandas que estão no limiar das duas propostas sonoras. E é sobre o post-punk e suas raízes no punk que vamos falar no vídeo de hoje no Desconecta Plus. Na década de 70, o mundo passava por um grande movimento cultural e social. Se, por um lado, o movimento Flower Power, vivido na década anterior, iniciado nos Estados Unidos, não fazia mais sentido, na Terra da Rainha, os problemas econômicos e sociais serviram de base para o movimento punk. Musicalmente, é importante ressaltar o Garage Rock, iniciado no final da década de 50, que atravessou os anos 60, representado por bandas como The Trogs, com a sua Wild Things, e o guitarrista Link Wray, que apresentava sua instrumental Rumble, que misturava rock'n'roll, blues e, no caso de Ray, pitadas de surf music. Tudo mergulhado em muito reverb, distorções e gravações lo-fi, para não chamar de primitivas. Mesmo iniciado nas garagens de jovens norte-americanos, o movimento acabou atravessando o Atlântico e influenciando bandas como The Who e The Kings. Aliás, se você quer saber um pouco mais sobre essas bandas, clique no card acima e veja a história do surgimento do Heavy Metal, onde mergulho na pré-história do punk rock também. Uma influência menos óbvia do punk era o glam rock inglês, no início dos anos 70, capitaneado por Mark Bolland e David Bowie. Do lado americano, New York Dolls dava as cartas e colaborava, de alguma forma, no alicerce do estilo. Mesmo que o lado norte-americano do punk seja mais melódico que o inglês, as bases sonoras eram agressivas, e em sua genética estava o protopunk de Detroit e região. Apresentado no final dos anos 60 e início dos anos 70, o MC5 e o The Studios foram os avós do estilo agressivo, sujo e com temáticas líricas calcadas nos problemas sociais. Se você tem interesse em saber um pouco mais do trabalho do Iggy Pop, não deixe de acessar o card que está acima na tela. Porém, quem realmente herdou o lado mais sujo e agressivo foram as bandas de punk inglesas, como Sex Pistols, The Damned, The Clash e Buzzcocks. Em 1976, o punk se tornou um grande fenômeno cultural, onde os jovens se identificavam com o estilo rebelde, vestido com roupas ofensivas, jaquetas de couro e taxas ou pontas. Em 1977, a coisa explodiu, e esse foi o ano fundamental. Essa data marcava o primeiro álbum dos principais nomes da cena inglesa, The Clash, The Damned, Buzzcocks, e claro, os Sex Pistols, e assim o estilo virou febre nos dois lados do Atlântico. O punk foi uma resposta direta ao mainstream cercado de músicos virtuosos do rock progressivo e os rockstars do hard rock, que com atitude e snobes afastavam cada vez mais os fãs do estilo. E como contraponto dessa opulência, surgiu o punk. O estilo deu as caras inicialmente em Nova York, no famoso bar CBGB, no qual artistas como Television conseguiram uma noite para tocar. Mesmo tendo estourado em 1977, a cena americana já estava criada. Mais musical, menos agressiva, a cena dos Estados Unidos era mais plural, musicalmente falando, do que a da Terra da Rainha. De Nova York, berço do punk norte-americano, apareceram os já citados Television, a poetisa punk Pat Smith e Ramones, todos eles com propostas sonoras tão ímpares que é difícil enquadrá-los em um estilo musical. Era mais um movimento de artistas da região que tinham o do-it-yourself como lema. Vale ressaltar que nesse vídeo não entraremos nas vísceras da cena punk, e sim no que viria depois do punk. Aliás, muitas das bandas que viriam após o punk participavam desta cena, mas só ganharam destaque com a queda do punk e o surgimento do post-punk. Embora muitos elementos do post-punk derivam do punk rock, o pós-punk, com sua variedade de gêneros e estilo, foi uma antítese ao estilo predecessor, que era mais direto e básico. No post-punk, pudemos encontrar uma variedade sonora muito ampla em sua genética. Estão entre eles as influências do crowd rock, a música ambiente, o dub, o free jazz, o disco, a música eletrônica e, claro, o próprio punk. Não foi apenas o experimentalismo na música que diferenciou o estilo punk rock. Liricamente, há outras diferenças. Afinal, a presença da literatura, arte modernista e cinema são encontrados no novo estilo que estava nascendo. Para fins de entendimento e sabendo que na literatura rock encontramos new wave, gótico e outro subgênero no pós-punk, vamos tratá-lo aqui como um gênero que veio na esteira direta do punk rock. Ou seja, deixaremos de fora deste vídeo a new wave, os góticos, o synth-pop e o new romantics, que se tornaram mainstream no decorrer da década de 1980. Até por entender que o post-punk tinha uma sonoridade mais experimental, muitas vezes até crua como seu predecessor, frente aos estilos citados. Muitos das bandas que se classificam no gênero iniciaram suas carreiras na mesma época que a cena punk se desenvolvia. Joy Division, por exemplo, se formou após o Sex Pistols se apresentarem na cidade natal de seus integrantes, em Manchester. Neste show estavam presentes Bernard Sumner, Peter Hook e Terry Manson, que após o show dos punks britânicos resolveram montar uma banda. Por ironia do destino, Ian Kurtz também estava nesse show e viria se juntar à banda logo em seguida. Mas não foi só o Joy Division que frequentava o punk. Suzy and Sue, da banda Suzy and the Benches, também era vista entre eles. Inclusive, ela era uma das pessoas que estava na comitiva que acompanhou o Sex Pistols na chocante entrevista dada no programa Today, da Thames Television, apresentado por Bill Grundy. Na época em que a moral da sociedade conservadora inglesa se estendia na TV, Johnny Rodden largou a palavra merda e chocou a sociedade. Wirey era outra banda que fazia parte do punk rock. Seu disco de estreia, Pink Flag, também de 77, dá um passo à frente do que seus contemporâneos apresentavam na época. Eles não só foram muito influentes no punk, no post-punk, no hardcore, mas também no Britpop, o riff da faixa Trigger Rumba. É influência direta para dizer, no mínimo, para a banda Elástica, na música Connection. Pink Flag tem 21 faixas e é difícil classificá-lo. Mais do que isso, é difícil não se empolgar com faixas como Ex-Lion Tamer. É um álbum divisor e fundamental para entender o post-punk, apesar de ainda não estar lapidado para tal e manter os dois pés no punk. Pink Flag é emblemático. Um ano depois, duas figuras centrais do movimento punk inglês se distanciaram do estilo, que os fez conhecidos, formando assim novos grupos e lançando o que é considerado os primeiros álbuns genuinamente post-punk. Estou falando de Johnny Rodden, que após o fim do Sex Pistols, formou o Public Image Limited, sob a alcunha de John Lydon, seu nome verdadeiro. E Howard DeVolto, que após deixar o Buscock, fundou o Magazine, sendo ambos peça fundamental na criação do post-punk. Ambos estavam desgostosos com os rumos comerciais que o estilo estava tomando, e os seus projetos representavam uma ruptura e aversão ao estilo. O single Shot by Both Sides estreia do Magazine. A banda de DeVolto é considerado por muitos como a primeira gravação post-punk, e foi lançado em janeiro de 1978. Alcançou a 41ª posição do chart inglês de single. Como o lado B, tinha a música My Mind Ain't So Open. A sequência de lançamentos em 1978 foi matadora. Lembra da menina na comitiva dos Pistols no programa de TV? Pois bem, ela também montou a sua banda, Suzy in the Benches, e lançou o espetacular single Hong Kong Garden, em agosto do mesmo ano. Hong Kong Garden Uma homenagem a um restaurante chinês que ela costumava frequentar. Em 2009, ela deu uma entrevista ao tabloid The Independent, onde explica a letra. Nunca vou esquecer, havia um restaurante chinês em Tislehurst, chamado Hong Kong Garden. Eu e meu amigo ficamos muito chateados porque costumávamos ir lá, e ocasionalmente, quando os skinheads apareciam, ficava muito feio. Esses idiotas iam em massa e aterrorizavam os chineses, que estavam trabalhando lá. Nós tentávamos dizer, deixe-os em paz. Foi uma espécie de homenagem. Chegou a vez de Johnny Roden, opa, John Lydon, lançar o primeiro single de sua nova banda pós-Sex Pistols. O Public Image Limited lançou o seu primeiro single em outubro de 78. A faixa Public Image alcançou a nona posição nas paradas britânicas, e apresentava um Johnny remodelado. Liricamente, a música era um desabafo de Lydon, após ser explorado por Malcolm McLaren nos Pistols. E para fechar o ano de 78, em outubro, Gang of Four faz sua estreia com o single Damage Goods. E assim estava formado as sementes do post-punk, como conhecemos hoje. O ano de 78 foi responsável pelos primeiros álbuns completos do estilo. Difícil dizer qual foi o marco zero, visto que as bandas que encabeçaram o post-punk já existiam, e frequentavam o movimento punk. Há obras seminais que estão na gênese do movimento e são fundamentais. Além dos singles dos artistas citados, o ano de 78 nos presenteou com a primeira leva de bandas de pós-punk, como Magazine, lançando Real Life em junho de 78. O Wire, ovacionado pelo seu primeiro trabalho, dava um passo à frente ao punk. Colocava no mercado sua segunda obra, essa mais identificada com o novo movimento. Chairs Missing chegou ao mundo em 8 de setembro de 78. Seria uma heresia não citar o Seals and the Bash's, com seu primeiro disco, The Scream, que saiu em 13 de novembro do mesmo ano. E claro, Public Image Limit, com First Issue, do primeiro fundador do Sex Pistols, John Lydon, em dezembro de 78. Apesar de ter sido o último da safra de 78, o primeiro álbum de Lydon com seu Public Image Limited é um marco para estilo. Com o single Public Image bem gravado, a produção do resto deixa a desejar, devido ao orçamento apertado. O disco explora a mistura de ritmos e estilos que se propõe o post-punk, como as sonoridades do dub, o noise, e um ritual repetitivo e hipnótico de baixo e batera, em faixas como Tem, e Futterstomp. Sonoramente diferente do Sex Pistols, Lydon mantinha sua voz catártica e gritos e acrescentava ecos influenciados por dubbies jamaicanos. Formava o grupo ainda Keith Levine nas guitarras e sintetizadores, que foi um dos fundadores de outra banda punk seminal inglesa, o The Clash, Ja Wubble no baixo e Jim Walker na bateria. Suzy in the Benches e o seu The Scream é outro que merece um destaque à parte, por ser aclamado como pedra fundamental do estilo. Frio, mecânico e ao mesmo tempo apaixonada, foi como descreveu o baixista da banda, Steven Severin. O disco de estreia do grupo teve uma grande repercussão, não só pelo single lançado anteriormente, Hong Kong Garden, mas pela intensidade do álbum como um todo. Um caso curioso é que nenhuma gravadora quis lançar a banda, e assim os fãs picharam os muros das gravadoras com a frase Sign the Benches, Do It Now, e desta forma a Polidoro fez. O álbum foi um estrondoso sucesso, chegando à 12ª posição das paradas britânicas, e muitas das publicações colocaram eles como um dos melhores álbuns de estreia de todos os tempos. Muito do estilo da banda se deve à entrada do guitarrista John McKay, que foi introduzido aproximadamente um ano antes e trouxe uma maneira peculiar de tocar, colocando ruídos e barulhos em algumas execuções, como na primeira faixa Pure, e Jigsaw Feeling. Seu trabalho neste disco ecoou nas bandas oitentistas como Sonic Youth, Jesus and Mary Chain e Primal Scream. O baterista Kenny Morris, com sua batida reta, utilizando muitos tons e poucos pratos, fazia a cozinha perfeita com os baixos marcantes de Stephen Severin, deixando os vocais de Suzy em destaque, com sua maneira peculiar de criar as melodias cantadas com letras enigmáticas. As músicas de destaques, além do cover de Helter Skelter dos Beatles, com a intensa Mirage, a ritualística industrial Metal Postcard, o mantra sincopado Overground, e talvez a mais alegre do álbum, Carcass. Real Life do Magazine é apontado por muitos críticos como o primeiro álbum post-punk. Temporalmente falando, é. A musicalidade que encontramos no estilo e posteriormente no desdobrar dos gêneros advindos estão todos aqui. A começar pela capa sombria e pelo clima de família Adams da faixa que abre o disco, Definitive Gaze. O mais interessante do The Real Life é a unidade sonora apresentada. Riffs de baixos, bateria marcantes, guitarras cuidadosamente construídas, complementando a cozinha e teclados que fazem a cama e muitas vezes conduzem as músicas. Pode-se dizer que o Magazine apresenta muitos elementos do que o gótico e New Wave apresentaria anos depois, principalmente pelo estilo fantasmagóricos de suas canções. A banda foi formada por outro integrante do punk, Howard Devoto, que abandonou o seminal Buzz Cox, o guitarrista John McGeoch, que mais tarde faria parte do Suzy and the Benches, o baixista Barry Adamson, o baterista Martin Jackson e o tecladista Dave Formula, que substituiu o tecladista original e gravou o Real Life. Do Buzz Cox, Devoto trouxe duas faixas em parceria com seu ex-parceiro e cofundador da banda, Pete Shilley. O single Shot by Both Sides, The Light Purss Out of Me, Nos Estados Unidos, é difícil delimitar ainda mais a sonoridade post-punk, visto que estavam dentro do movimento punk bandas como Television, Pat Smith, Talking Heads de Nova York e mesmo Parable de Cleveland, que acabaram, de alguma forma, transbordando o estilo punk por se tratar mais de um movimento que especificamente uma massa sonora única, reconhecida por seu estilo. Já os britânicos, mesmo que em alguns momentos cruzassem a linha do punk até o post, ainda assim deixavam mais claros os limites entre eles. E estes foram testados no próximo ano, até o início da nova década. Se First Issue causou desconforto por ser o primeiro disco da banda do punk Johnny Rotten do Sex Pistols, Metal Box, o segundo álbum do Public Image Limited, redefiniu o futuro do estilo e explorou novas possibilidades, além de sua embalagem de metal redonda que acabou dando nome ao disco, o álbum saiu em novembro de 79, um ano após seu disco de estreia. O registro é considerado mais importante que seu predecessor e foi aclamado pela crítica e público um marco para o post-punk, desta vez com uma gravação decente em todas as faixas. Metal Box mergulha ainda mais no dub jamaicano, traz guitarras mais metálicas e abrasivas, sons cada vez mais experimentais com as letras enigmáticas de John Lydon. O single Death Disco foi rebatizada de Salt Lake para o disco. A música mantém o groove do início ao fim. Com as guitarras Noise de Keith Levine, a letra de John Lydon é baseada em um momento difícil em sua vida. Sua mãe estava com câncer e ele acompanhou a morte lenta de perto. Outro single, Memorize, também fez bastante sucesso, mantendo o mesmo tipo de estrutura musical, misturando dub, disco e segundo o guitarrista Levine, guitarras ao estilo espanhol, uma das primeiras coisas que aprendeu no instrumento. Essa pegada disco, dub, punk, acabou influenciando muito as bandas dos anos 2000 como LCD Sound System e Radio 4. Em setembro deste mesmo ano, temos o debut de outra banda que é fortemente reconhecida pelo post-punk, com seu som geométrico e guitarras angulares, riffs de baixo e bateria pulsante e letras politizadas, o Gang of Four entra em cena com seu Entertainment. Um daqueles discos representativos que materializa muito bem o estilo. No álbum, ouvimos clássicos como Damaged Goods, I Found The Sense Rare, e At Home He's A Tourist. At Home She's Looking For Interest Assim como Metal Box, Entertainment influenciou e deu um pontapé inicial ao dance punk. A crítica gostou tanto do álbum que foi considerado o quinto melhor álbum de 1977 pela New Music Express. A banda era formada por John King nos vocais, Andy Gill nas guitarras e vocais, Dave Allen no baixo e o baterista Hugo Burnham. Entertainment é reconhecido como um dos maiores álbuns post-punk e uma das suas pedras fundamentais. 79 é responsável por mais o lançamento do estilo que a princípio desagradou seus integrantes. Estou falando de Three Imaginary Boy, o álbum de estreia do The Cure. Lançado em maio, o disco é mais cru do que acostumamos a ver do The Cure nos anos 80. Em formato de trio com Robert Smith vocais e guitarras, Michael Depsey baixo e vocais e Low Towers na bateria. O disco tem ótimas faixas como a 10, 15, Saturday Night, ritmada, com baixo marcante e guitarras ardentes. Outra que se destaca é a Grind Howl, pop por excelência, mas sem perder a energia post-punk da época e apontando o futuro sonoro da banda. A estranhíssima versão de Foxy Lady de Jimi Hendrix, cantada pelo baixista Michael Dempsey, se destaca justamente por sair do lugar comum e pela banda não querer ela no álbum. Mas isso só aconteceu no lançamento norte-americano, onde ela realmente ficou de fora. Prova da diversalidade do álbum está nas faixas como It's Not You e a faixa título, a calma Three Imaginary Boy, com vocais utilizando ecos, outra característica que veio acompanhar a banda nos discos posteriores. O pouco apreço da banda pelo disco foi devido à imposição da gravadora em colocar músicas no disco como object. Além disso, a banda não teve voz na escolha da capa. Mas a verdade é que, gostando ou não, o disco é mais um que não pode ficar de fora da lista do post-punk. Nenhuma banda é tão homogênea com o estilo e possui suas raízes ligadas diretamente ao post-punk quanto o Joy Division. Mesmo tendo lançado apenas dois discos, é um dos grupos mais influentes da história. Criado em Manchester em 1976 e parte do selo de Tony Wilson, a Factory Records, Joy Division foi influenciado diretamente pelo punk, mas em Unknown Pressure acabou incorporando elementos eletrônicos à sua sonoridade crua. O responsável por essa mistura de estilo foi o produtor dos dois álbuns de estúdio da banda, Martin Zero Hannett. O baixista Peter Huck e o guitarrista e tecladista Bernard Sumner não foram tão receptivos a essa roupagem sonora e a princípio queriam manter sua identidade mais punk. Mas convencidos pelo vocalista Ian Kurtz, acabaram cedendo e criaram uma legião de fãs e influenciaram todo o movimento dos anos 80 em diante, como a New Wave e o Gótico. Com suas letras intimistas e sonoridade soturna Unknown Pressure foi lançado no dia 15 de junho de 1979. Apesar de não ter tido vendas expressivas, foi celebrado pelo público e crítica. Nele, estão registrados clássicos, como a estranha e soturna She's Lost Control, com uma linha de baixo melódica e marcante de Peter Huck e guitarras distorcidas de Bernard Sumner, bateria eletrônica de Stephen Morris e vocais hipnóticos de Ian Kurtz. Shadowplay, com levada de baixo e pratos, vai crescendo conforme ganha corpo e se torna uma faixa tensa e intensa, separada por solos melodiosos entre uma parte e outra. Disorder, a faixa que abre o disco é a cara do post-punk, com uma cozinha bem marcante e guitarras fazendo a cama que ambienta a música e Ian Kurtz cantando comportadamente em cima da base até o final quando ele se solta. outra que vai ganhando corpo no seu desenrolar é a New Down Fades, com um belo solo de entrada e uma base soturna, vocais sussurrados e comportados de Kurtz sobre uma base de guitarras dedilhadas. Difícil deixar as outras faixas de fora dos destaques. É um disco muito coeso e atemporal pelas inovações e, principalmente, pelo que representa para o post-punk e sua diluição de gêneros vindos nos anos seguintes. Unknown Pressure ainda ganhou fôlego e vendeu sua primeira prensagem de 10 mil cópias após o lançamento do single Transmission, música que não estava no álbum e saiu em outubro de 79. Transmission é uma faixa seminal que tem tudo o que representa o estilo. Uma música coesa e experimental ao mesmo tempo. Elementos eletrônicos, baixos e guitarras que conversam o tempo inteiro e o vocal hipnótico de Ian Kurtz. Dance, 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 dance to the radio Quis o destino que Closer, seu segundo álbum de estúdio lançado em 1980, chegaria às lojas após o suicídio de Kurtz, que sofria de depressão desde sua adolescência. Antes de Kurtz ter saído de cena, é necessário citar outras bandas e discos da safra de 1979, que de alguma forma contribuíram para a consolidação e o apogeu do post-punk. The Fall com Live at the Witch Trails, The Pop Group com Why, The Slits com Cut, The Rain Coats e seu álbum homônimo. Mas a verdade é que com a perda de Ian Kurtz, os integrantes Peter Hook, Bernard Sumner e Stephen Morris formaram o New Order e as mudanças culturais e sonoras ocorridas na época contribuíram para a diluição do post-punk em novos estilos e subgêneros, como os já citados New Wave, Gótico, Synth Pop e New Romantic. Esse foi a história do surgimento do post-punk. Espero que tenha gostado. Se você quer saber mais sobre outras influências do estilo, não deixe de assistir a história de como David Bowie salvou Iggy Pop nos anos 70 clicando no card que aparece aqui no vídeo. Nos vemos em seguida em mais um vídeo do Desconecta Plus.